Superintendente do Turismo Histórico da Cidade, Paulo Cotias. Vem aqui, vamos receber o Paulo Cotias aí com uma linda salva de palmas. A gente está fazendo o turismo oficial aqui da palestra, pode chegar pra cá. Paulo Cotias, Superintendente também de Turismo Histórico. De Turismo Histórico, a gente está fazendo agora a abertura oficial dessa palestra que vai trazer técnicas de abordagem pra todos, todas. Então, pra todos que estiverem participando, com muito trabalho, logo depois, ao término vai ter um lanche aí pro pessoal. Vão se preparando aí, vai ter uma empada maravilhosa, vai ter um pãozinho aí com refrigerante. E tudo isso, gente, foi feito, né? A coordenadoria de posturas através da gestão de Amigo Reia, do vizinho, também da gestão do Alexandre Lopes, nosso coordenador. Da nossa supervisão também, Raul Antunes, José Robert, esse que nos fala. Estamos fazendo de tudo para que a gente possa trazer pra nossa população a qualidade do atendimento. Quero registrar o agradecimento também do outro especial ao curso C de qualificação, né? Pra que vocês possam saber que estão sendo, recebendo um curso de orientação em técnica de abordagem por pessoas capacitadas a estarem orientando e qualificando vocês em cima do que a gente está buscando, né? Que é trazer uma abordagem com qualidade, uma abordagem pra o turismo, uma abordagem pra o ambulante, o microempreendedor individual, né? E trazer um resultado desse trabalho que a gente vem buscando, né? É implementar cada dia mais, né? O lema que nós temos implantado é cuidando, protegendo e humanizando. E isso vamos fazer enquanto nessa gestão nós estivermos com muito esforço. A gente sabe que tudo é com muito esforço, com muito sacrifício. Não tem nada fácil. Às vezes falta uma coisa ali, falta outra aqui, mas a gente está se empenhando, né? Estamos agora que o país está começando a sair de uma crise absurda. E a gente tem se empenhado cada vez mais. Quero agradecer também ao Éder, que é a coordenação de rua, né? Existir aí uma forte salva de palmas aí, do Éder. E também continuou esse trabalho. Álvaro Jamei Correia, já falei. E quero agora trazer, junto dessa aventura oficial, dessa palestra de técnica de abordagem, a palavra do nosso superintendente de turismo histórico, Paulo Cotias. Bom dia. Quero agradecer ao Robert pela gentileza, pelo convite, as palavras. Ao meu irmão vizinho, Xande. Poderia deixar de estar aqui, né? Para poder compartilhar com vocês essa experiência tão bacana, inovadora na postura. Nós ficamos muito felizes. Porque é com muita propriedade que eu digo a vocês que, na atual gestão do prefeito Adriano, apesar de todas as dificuldades que nós conhecemos, afinal de contas, quem entra no poder público não pode esperar facilidade. Ainda mais frente a uma gestão tão complicada, tão complexa, que vem se tornando uma prefeitura na região do lado. Nós sabemos o problema. Mas uma das coisas que a gente pode destacar, que é muito bacana, é a integração entre os setores, a integração entre as secretarias. Então, essa articulação, para nós, inédita, turismo, postura, ordem pública, meio ambiente, todos conversando, todos se articulando e tentando se ajustar na medida do possível. Isso realmente mostra que nós estamos no caminho certo. Eu queria trazer para vocês algumas breves palavras, até porque está calor e eu vi a apresentação que o professor vai fazer. Está uma apresentação de primeira, professor. Parabéns. Parabéns a toda a equipe pela seleção do curso. Mas falar um pouco a respeito de turismo relacionado à postura. Como eu falei para vocês, não tem como pensar a atividade turística como vinha sendo ao longo do tempo. O turismo, ele não é uma atividade fechada em si. Ele não é uma coisa comandada ou que interfira somente em um grupo muito restrito de empresários, de hoteleiros, de pessoas que vivem da atividade do turismo. Ele é muito maior do que isso. Não é possível pensar turismo sem postura. Não é possível pensar turismo sem ordenamento urbano. Nenhuma atividade vai prosperar e nenhuma possibilidade do turismo se tornar, como se espera, o maior gerador de empregos da cidade, se nós estivermos mergulhados no caos. Bom, o turismo, ele basicamente vive de duas coisas. A primeira é o que nós desejamos. É a experiência. O turismo de experiência é mais ou menos como acontece, claro, se um dia a gente chegar nesse padrão, ótimo. É o que acontece na Disney. Repare, na Disney, ou quem trabalha dentro da Disney, sabe que lá tem um monte de problema interno. Só que esses problemas internos são resolvidos pela equipe de trabalho. Para quê? Para não deixar que o turista perceba isso. O turista foi lá viver um sonho. O turista foi lá ver o pateta, ver a cinderela, ver seja lá o que for, mas ele foi lá viver um sonho, ele foi lá viver uma experiência. Então ele quer realmente que tudo dê certo, ele quer saber as informações corretas, ele quer o local sinalizado, ele quer a completude da sua experiência. A mesma coisa, transportando para cá, numa cidade turística e histórica como Cabo Frio. O bom turista que nós queremos atrair é aquele que quer vir aqui viver a experiência. E que experiência é essa? É uma experiência onde nós tenhamos uma cidade não poluída em termos ambientais e em termos de ocupação do solo. Aí entra o trabalho da República da Postura e do Meio Ambiente. Ele não quer ser extorquido, ele não quer ser maltratado, ele não quer ficar confuso, ele não quer se perder. Ele não quer ter que andar numa cidade onde o planejamento de ocupação do solo não está organizado. Ou seja, ele não vai entrar numa localidade e sair tropeçando em mesa e cadeira, porque o comerciante resolveu botar mesa e cadeira em toda a calçada, em toda a rua, esse bombeário quer botar em todo o barco e o turista vai tropeçando em cima dessas coisas. Da mesma maneira, o ambulante. O ambulante é uma figura muito importante dentro de uma cidade? É. É de fundamental importância. Até porque nós estamos no processo de necessidade extrema de geração de emprego e renda. E eles desempenham um papel de acordo fundamental também dentro da atividade turística. Mas são duas coisas que são necessárias de nós pensarmos. Padronização, porque a padronização, é o que a gente chama de customização, gera um produto mais adequado, então a gente sabe que o barraqueiro também tem que se adequar. Ele não pode colocar um isopor imundo, ele não pode colocar uma geladeira na rua, ele não pode colocar um produto sem os devidos cuidados e o devido manuseio, porque isso vai refletir numa intoxicação de um turista ou de um morador, e isso vai reverberar contra todo o nosso trabalho. Mas, para além disso, nós temos um outro turismo, que é um turismo que nós sofremos. É a cultura histórica dessa cidade que consolidou um turismo de massa, de balneário, que não é um turismo de experiência, é o que nós chamamos de turismo predatório. É o turismo que vem para cá e pensa que a cidade não possui nenhuma regra, não tem necessidade alguma de respeitá-la. É aquele que vem para cá e acha que vai para o churrasco dele onde ele quer, ele vai botar o isopor e a mesa dele onde ele quiser, é aquele que vem fazer a flanelagem aqui dentro de fora, é aquele que vem tentar ocupar irregularmente o lugar do ambulante cadastrado, ou seja, é aquele que vem desafiar o trabalho de vocês todo um santo dia, na alta temporada em especial. Contra esse outro turismo, nós não temos muito o que fazer a não ser duas coisas. planejamento para que a gente possa reverter o tipo de turismo que nós estamos trazendo, ou pelo menos equilibrar um pouco mais a balança e ordenar a cidade. Mas para ordenar a cidade, gente, é uma missão complicada. Nenhuma experiência turística de sucesso, como Barcelona, como a Flórida, como qualquer outra cidade da Europa ou mesmo do Brasil que passou a se tornar referência em turismo, nenhuma delas passou por um processo tranquilo. mexer nos costumes gera transtorno. Ter que tirar uma pessoa que, por exemplo, há 20 anos ocupou um espaço, mas aquele espaço se mostrou atualmente inadequado, é um trabalho difícil. Ter que ordenar a distribuição de credenciais e reordenamento de espaço é complicado. Você mexe em favores políticos que se repetiram ao longo do tempo. Você mexe em costumes e tradições que foram passando de família, pai para filho. Tudo isso numa cidade tão provinciana como a nossa é complicado, mas é necessário. Então, o recado que nós, do turismo, podemos dar para vocês é que estamos ao lado de vocês. O trabalho de vocês é extremamente importante, extremamente necessário. Mas, claro, nós sabemos que tem o aspecto político e tem o aspecto da cidade. Só nós não podemos sobrepor os aspectos políticos à própria sobrevivência da atividade comercial e turística da cidade. E é para isso que o trabalho de vocês está aí. Está aí para organizar o solo, está aí para organizar o vendedor autônomo, está aí para organizar a nossa praia, que é um dos excelentes produtos turísticos, de servir de apoio. E mais, vocês, uniforme, todo mundo que tem uniforme, trachá, prefeitura, ele é uma pessoa que nós chamamos de linha de frente para qualquer coisa dentro de uma atividade turística. Um danista perdido, alguém passando mal, alguém relatando um assalto, alguém relatando que foi aplicado o golpe, foi estoquido, qualquer problema que aconteça, se olhar ali com o uniforme de alguém da prefeitura, essas pessoas vão ali. E aí entra o processo de qualificação. Nós temos, todos nós, temos que estar capacitados a dar informação. Não pensem vocês que, por exemplo, eu não dou informação sobre postura. Eu dou informação sobre postura? Claro que para isso eu não falo nada que não esteja dentro da conformidade do nosso secretário. Mas, muitas vezes, nós somos perguntados. A postura está agindo aqui e ali? Tá, tem fiscalização ali, porque eu não souber o consulto. Mas não vai para o Alexandre, vizinho, a postura está lá, está presente, está fazendo? A gente troca informações a todo momento justamente para isso. Porque se eu for perguntado, eu tenho como falar bem do trabalho, ou eu tenho como sugerir melhorias ao trabalho, assim como vocês conosco. Nós já recebemos muito feedback da postura também. Olha, aí galera do turismo, está acontecendo isso aqui, isso aqui, não pode ser assim. Está atrapalhando a gente, tem que rever, e é assim que funciona. Mas, para isso, a qualificação é muito importante. Vocês imaginem alguém chegar para vocês e pedir uma informação sobre a cidade, ou relatar um problema, ou você virar para o turista e falar assim, ah, meu irmão, isso não é problema meu não, se eu ficar com o guarda aí, acho o guarda aí, pergunto informação para ele, que não tem nada a ver com isso. A imagem da prefeitura como um todo, a sua, da prefeitura, do seu setor, do prefeito, da cidade, vai se tornar essa, um agente público que não tem o mínimo preparo para dar sequer uma resposta educada, que dirá, informado, qualificação. É claro, vocês não precisam extrapolar as funções de vocês, óbvio que não. E também isso não significa que no processo de combate, porque vocês são malinha de combate também, e eu sei bem, e muitas vezes a situação pelas quais vocês são envolvidos, não é nada fácil. Não pensem que eu não sei que muitos de vocês já sofreram tentativas, até que a versão de desespero, de maltrato, acontece. Como eu falei para vocês, modificado na cidade, gera cicatriz. Não adianta achar que a gente vai agradar a todo mundo. A todo mundo. Nós não vamos ser unanimidade, nem vamos conseguir agradar a todos os desejos. Alguém vai sair perdendo pouco para que todos possam trabalhar o suficiente. Então, pessoal, para finalizar, uma das coisas mais importantes, mesmo nesse cenário, é o que diferencia um técnico, e o que diferencia uma pessoa não preparada profissionalmente. Vou citar só um exemplo. Eu, como professor, eu já recebi aluno universitário, nem das crianças não, universidade. Eu já recebi aluno alterado, numa coordenação, o coordeno curso de História da Estácia. Já recebi aluno embriagado, para vir falar comigo. Já recebi aluno alterado, para vir falar comigo. O que eu vou fazer? Às vezes o aluno de breve, eu cheguei, eu vou virar e vou dar na cara dele? Não. Por quê? Porque eu recebi o treinamento para reverter essa situação dentro dos meios legais. Ou seja, se esse cidadão não se acalmar, eu vou chamar a segurança, eu vou fazer o relato, vai para dentro da ficha dele. Tem meios legais para isso. Da mesma maneira que eu sei. Não percam o profissionalismo. E contem com o apoio integrado. Sempre. Sempre. Porque por mais que seja complicada a situação, a razão tem que estar do nosso lado. Não podemos dar um milímetro de razão para quem está errado. Porque um milímetro de razão para quem está errado, compromete o nosso trabalho. Ele vai dizer, poxa, eu realmente me exaltei. Mataleiro, o cara já chegou mesmo ao porra, já chegou gritando o tapa, já chegou me empurrando. Ou seja, você perdeu a sua margem de razão e deu uma margem de razão para ele. Empacou o jogo e o problema permanece como está. Por mais duro que seja o combate. Peçam apoio. Não dá para tocar. Convidem outras instâncias. Articulem com as suas chefias. E vamos fazer dessa cidade, através de vocês, que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de vocês. Uma profunda admiração pelo trabalho de vocês. Elogio, fiquei feliz com o vizinho, com a chame, com o rote, com a uniformização. Mudou a cara da postura. Vocês realmente estão andando na rua e sendo reconhecidos como agente público. Notem. Vocês lembram que tinha deboche de drogue dizendo que o pessoal ficava à toa, era um joelhinho para lá, um joelhinho para cá. Era um deboche do pessoal de apoio dizendo que não servia para nada. Esse tempo acabou, pessoal. Esse tempo já se foi. Hoje vocês são agentes públicos respeitados, reconhecidos, organizados e mais, muito importantes para essa cidade. Acreditem nisso. Acreditem. Volem essa estima dentro de vocês. Vocês são fundamentais para o trabalho dessa cidade. Sem vocês, nós não vamos conseguir transformar esse cenário e reverter o jogo econômico que nós estamos tão envolvidos e necessitados de mudar. Bom, então, pessoal, avante. Vamos ao trabalho. Aproveitem a palestra do professor. Realmente está muito boa. Eu posso acertar um pouquinho também, porque eu quero aprender. E o que vocês precisarem do turismo, lá eu ligo para a parte do turismo histórico e social. Em especial, nós trabalhamos integrados porque eu digo com o ordenamento urbano, junto com o vizinho, junto com o Alexandre, com o Coronel, com o Carvalho, com todos os da equipe. Podem nos procurar. O que for necessário, o que for possível, podem conosco. Grande abraço a todos. Bom curso. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.